Pô soltando e tá ligado o que que é nois É assim, é o livro, é a firma, vem, vem Essa é pra instalar lá no baile, e quem conhece essa rua É pra cantar junto com você Ó, ó, ó Desde oito novo eu tô andando no mostro Quando aprendi eu nem tava no corre Tamo de lupa baixa, mas sempre de olho Todo mundo salsa e na cintura tem nove Cola outra planta e tá colheita do mês Joga na minha mão tudo dinheiro, tô seis Hoje tá moiado, vou colar com os burguês Lá no tempo eu fumo três de uma vez Tô passando de uno pra tchau Elas me olham, querem tá do lado Só a japonesa de olho puxado Com mão pequena de apertar baseado Seu pé é lindo, me dá maltezão Enquanto eu dou fuga, ela acende o balão Eu do pilote, ela coitão Pra pinote tem disposição Seu pé é lindo, me dá maltezão Enquanto eu dou fuga, ela acende o balão Eu do pilote, ela coitão Pra pinote tem disposição Toshinobu Toshinobu Catayama, meu motor modificado Chove grana na minha cama Carros e drogas, codeinas e sodas Quatro calota cromada, um no louco de quebrada Carros e drogas, codeinas e sodas Quatro calota cromada, um no louco de quebrada